Então o celular nas mães virou minha marca, mano. Essa é a história, tá ligado? Eu precisava de uma intro e daí eu criei o celular nas mães, mano. Nossa! Fala, seus babafichas! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações. Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Geimer. E se você é novo aqui no canal, vai se inscrever agora e deixar o teu like nesse vídeo, beleza? Beleza? Mano, ficou meio estranho esse Bico Geimer, né, mano? Mas tá suave, mano. Não dá nada. O que importa é o que interessa, certo? E o que importa, mano, é que saiu o evento novo aqui no 8BolasPool, certo? E, galera, já deixa o likezão aí. Você que já é inscrito no canal, mano, deixa o like aqui, cara. Compartilha esse bagulho, certo? Que assim você vai me ajudar, mano. Você vai me ajudar, beleza? Comecei a catar esse anel aqui na conta do Miqueias. Um salve pro Miqueias. Muito obrigado, mano, por deixar eu gravar esse videozinho aqui na tua conta. E, mano, eu comecei bem, certo? Só que daí começou a decair o bagulho, mano. Perdi as três seguidas. Por quê? Eu dava a tacada inicial e a de branca. Ou, às vezes, os caras começavam e fechavam. Então, mano, e errava também, porque eu também sou um ser humano, né, mano? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo ganhar essa bagaça aqui agora. E, galera, você que tá chegando agora no canal, conheceu através desse video aqui, seja muito bem-vindo. Tem video toda segunda, quarta e sexta-feira, certo? Às sete horas da noite, mano. Galerinha, quantos anéis dessa mesa aqui vocês vão catar, cara? Porque tem uma galera, cara, que anel winstreet gosta de pegar uns 15, 16, 17, 30 anel. Tem gente que pega até 40, mano. Todo anel winstreet que sai, o cara vai e pega 40 anel winstreet. Mano do céu, esses caras são meio aloprados, né, galera? Mas deixa aqui nos comentários, beleza? E eu tenho uma impressão, mano, que essa mesa aqui, ela tá com as caçapas mais abridas, tá ligado? Não sei se é impressão minha, cara. O que vocês acharam, mano? Vocês não acham que a caçapa dessa mesa aqui tá meio diferenciada, galera? Curti essa mesinha aqui pra falar a verdade. O que vocês acharam dela? Hein, hein, hein? Beleza, calma. O que a gente vai ter que fazer aqui? Mano, eu tenho que catar aquela bolinha marrom. Ai, mano, sempre tem um PO no meu jogo. Nunca sai um jogo assim, ó. Nossa, Bico, agora esse jogo é pra você, mano. Você vai ganhar fácil. Nunca, mano. Nunca acontece isso. Então, o que eu vou ter que aprontar aqui? Pan, tenho três bolinhas. Vou ter que catar essa daqui. Vou tentar fazer um... Um bagulho aqui, galera. Se der errado, mano. Espero que não dê, né? Mas... Vai, bolinha, vai, vai. Bate na amarela. Isso, nossa. Bico, você é um profissional, mano. Quando eu cresci, eu quero aprender a usar os efeitos igual fosse. Ai, mano, é isso. Galerinha, é o seguinte. Quem quiser comprar nota, ponto VIP, pulpes, ficha, primeiro link da descrição do vídeo, beleza? Só clicar lá, me chamar. Fechou, galerinha? Ó, vamos catar essa bolinha aqui com efeito pra cá? Porque daí a bolinha não corre muito, tá ligado? E ainda dá aquela descidinha de leves, mano. Pra gente poder posicionar e catar essa roxinha aqui. Entendeu? É isso, mano. Ó, pan, suavão na nave, pá, não sei o que lá. Mano, vou pôr esse... Não sei agora. Não sei se eu jogo pá, não sei o que lá. Na verdade, nem preciso, né? Porque a bolinha passa no meio ou passa lá no canto da meia preta. Então, tanto faz como tanto fez, né, meus irmãos? Ó, pan. Ah, mano. Teve um... Teve um inscrito aí, cara, que comentou no meu último vídeo pedindo pra mim contar a história do celular nas mães, cara. Por que que eu falo assim, beleza? Eu vou contar essa história pra vocês, galera. Certo? Pra vocês verem como eu vejo o comentário de vocês, mano. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, beleza? Vamos clicar aqui pra jogar de novo. Tomar um cafezinho suavão na nave. Que o vídeo passado eu tava tomando água, né? Dessa vez eu tô tomando um cafezinho suavão. Hum. O que que acontece? Ó, paraca. Beleza, paraca. É isso, da Indonésia. Tava lá, né, mano? Deixa eu ver, eu já tinha um canal. Eu não sei quanto tempo que eu tinha um canal. Mas o que que acontece, galera? Se você for ver, tem, né, tem o Jefferson. Qual que é o bordão do Jefferson? Ou era, até quando eu assistia, né? Fala seus cachorros, mano. Será que é o bordão dele? Eu acho que até hoje, né? Aliás, um salve pro Jefferson. Por exemplo. Então, ele tem um bordão. Putz, e eu começava o vídeo assim. E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Pá, não sei o quê. E eu pensava, mano. Putz, esse bagulho tá zoado, mano. Quem que sou eu, cara? Eu sou quem, cara? Os caras vão assistir meu vídeo. E quando comentarem, a galera não vai saber. Eu tenho que deixar minha marca registrada, mano. No Oito Bolas Pou, entendeu? Eu peguei, comecei a gravar uns trechinhos de vídeo. E pensei, mano. O que ficar mais abobado, entendeu? Eu vou começar a usar pra ver o que que acontece. Certo? Aí, eu fiz uma intro. Fiz duas intros. Certo? Se vocês forem ver, tem um vídeo de giro aqui do canal. Antiguinho. Antiguinho. Acho que foi um dos primeiros vídeos de giro. Que a intro, mano. É o Homem-Aranha, tá ligado? Dançandinho, pá. Então, aquela foi a primeira intro. Falei, beleza. Já ficou legal. Daí, fiz uma outra intro. Uma musiquinha também, pá. Com uma tacada, não sei o que lá. Fechou, mano. Já tava começando a pegar minhas essências, entendeu? Minha essência de bobalhão, né, mano? Aí, cara, eu falei, beleza. Mas agora... Aí, o YouTube, o que acontece? O YouTube pegou, mano. Exicou o bagulho de... Começou a colocar direitos autorais por causa das músicas, entendeu? Falei, beleza, mano. Agora que ferrou de vez. Agora que eu vou ter que criar um bordão mesmo, né? Pra mim não ter que depender das músicas, dessas paradas assim. Aí, eu falei, mano, você quer saber o que que a galera mais é no Oito Bolas Pou, mano? Comecei a pensar, né? Quando você entra em Berlin Plates, mano, o que que os caras fazem? Os caras chamam você pra Épico. Deixa aqui nos comentários se não é verdade. Quem joga em Berlin, claro, né? Os caras chamam você pra jogar. Ah, não. Você não vai fazer isso, mano. Obrigado, Minicrip. A Minicrip tá gostando da minha história, mano. Essa... Esse é um bom sinal. Então, beleza. O que que acontece? Eu entrava em Berlin. Quando os caras iam perder a partida, eles mandavam assim. Épico. Certo? Tá ligado? Eles mandavam Épico, mano. E eu, quando era no começo, né? Era bobalhãozão. Eu pegava aí e jogava a tabela. Pensei, não, beleza. O cara tá querendo, mano. O cara tá querendo brincar umas partidinhas, pá. Não dá nada, não. E daí os caras iam. Quando eu errava, eles iam e... Pã. Papava minhas fichas, mano. E sempre tinha essa. A galera ficava indignadão, mano. Daí eu falei, quer saber, mano? Eu vou começar a falar papaficha no começo dos vídeos, mano. Só que deu... Beleza. Falei, fala seus papafichas. Eu falei, beleza. Mas tem que... Pra ser um bordão legal, mano. Tem que rimar o bagulho, tá ligado? Falei, putz, mais daí. Mas eu tenho que pedir pra galera se inscrever e ativar a notificação, mano. Tudo numa pancada só e não pode ser muito demorado. Ó, eu consegui pegar o anel aqui, ó. Vamos jogar mais uma partidinha aqui nesse evento, certo? Já fica mais uma partida de brinde aí pra ele. Ou, né? Uma partida ou uma derrota, mano. Uma vitória ou uma derrota. Daí, mano, o que que acontece? Falei, pô, quem tá com o celular na mão, já se inscreve e ativa a notificação. Falei, pô, mas nada a ver, mano. Vai ficar muito normalzinho, entendeu? E eu não sou tão normalzinho. Eu, cara. Galera, assim, ó. Eu sou meio aloprado, tá ligado? Eu sou... Eu sou zoão, mano. Eu pensei, não, eu tenho que fazer as paradas certas. Aí, depois de uns dias que eu fui desenvolvendo essa bagaça. E, claro, que eu tinha vergonha, né, mano? No começo, galera. É sempre assim. Tudo que é novo, mano. Ou você fica com medo de fazer, dependendo do que for. Ou você fica com vergonha, entendeu? Falei, você quer saber, mano? Pô, vamos usar de novo o exemplo do Jefferson, né? Se o Jefferson fala seus cachorros, mano. Por que que eu não posso falar seus papas fichas com o celular nas mães? Pra rimar com notificações, entendeu? Aí, eu comecei a mandar essas no... Nos vídeos, entendeu? Aí, começou a dar certo, mano. A galera... Ô, mano. Você é... Né? Você é o seu analfabeto. Analfabeto é fogo, né? Não é assim que fala, mano. Não é mães. É mãos. Pá, não sei o que lá. E daí, eu começava a dar risada, mano. E daí, eu ia gostando mais ainda do bagulho. Por quê? Porque quanto mais a galera comentava que não era mães, cara. Mas se encajava o vídeo, entendeu? Porque era comentário, né, galera? Falei, ah, então foi mesmo. Então, deu certo. Eu comecei. Celular nas mães. Celular nas mães. E o que que acontece, mano? Hoje em dia, se eu fizer um vídeo e começar o vídeo assim. Fala aí, galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Saiu aqui o evento e tal. Mano, os caras já ficam retrospectivos, galera. Ô, mano, hoje você não falou o celular nas mães. Tá ligado? Então, tipo assim, virou minha marca. Ah, mano. Poxa vida. Podia terminar o vídeo bem, né? Então, o celular nas mães virou minha marca, mano. Essa é a história, tá ligado? Eu precisava de uma intro. E daí, eu criei o celular nas mães, mano. Nossa. Ah, mano. Poxa vida, eu podia, cara. Eu podia terminar o vídeo bem. Mano, deixa aqui nos comentários o que que vocês acharam da minha história, mano. Não a minha história do 8BolasPool, né? Mas a história da intro do meu canal, mano. Que essa é a história da intro, entendeu? Porque, tipo assim, o YouTube, galera, pra quem não sabe, não pode usar música. Antes podia usar acho que 5 ou 10 segundos de música. Hoje em dia é mais restrito ainda. Não pode. Então, bugou. Tanto que se você for ver os vídeos antigos também do GameSoft. Um salve pro Guilherme, se ele estiver assistindo aí. Tinha também música. Acho que ele tinha umas 3 intros diferentes. Eu tinha 2 e ele tinha umas 3. Que também tinha música nas introduções dos vídeos dele. E ele parou de usar também. Porque provavelmente também deu problema nos vídeos dele, entendeu? Com direito autoral. Então, foi uma época que todo mundo teve que se reorganizar, vamos dizer assim. Beleza? Mas é isso, mano. Um salve pro Jefferson, um salve pro Guilherme aí. Você foi um brabo demais, galera. Ah, mano. Sinceramente, esse cara podia pegar a vermelha agora e ficar trancado atrás da preta. Ou pegar a laranjada bem na manha. Fica, fica aí. Para, para, para. Ah, mano. Vai dar certo. Pô, galera. Podia ter, né? Podia ter ganho. Pelo menos conseguir pegar o anelzinho, pão, suavão na nave. O cara vai jogar na manha do gato. Vai de branca, vai. Vai de branca. Nossa, mano. Se esse cara vai de branca, vai dar tanta risada da cara dele, velho. É da onde esse cara aqui? O man. Nunca, nem vi o man, mano. Não sei quem é o man. O man. Beleza, vai. Ganha logo essa partida, velho. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Mano, deixa o like aí se você já é inscrito, beleza? Se você é novo, seja muito bem-vindo. Vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira às 7 horas da noite, beleza? Um grande abraço a todos vocês, seus picudão. E até o próximo vídeo. Fui, seus babafichas.